Uma menina de 8 meses morreu em Autazes nesta sexta-feira. A suspeita é de que a criança foi estuprada, mas o caso ainda é investigado. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Foi isso mesmo, a menina foi identificada como Laís Nóbrega de apenas 8 meses. De acordo com a polícia, ela veio a óbito na manhã de sexta-feira no município de Autazes, no interior do Amazonas. Segundo informações da polícia, o crime ocorreu em uma comunidade rural daquele município, mas até o momento ainda não tem informações sobre o autor do crime. A menina foi trazida aqui para o Instituto Médico Legal, na capital, onde passou por exame de necrópsia, que vai comprovar o estupro. O resultado do laudo deve ser divulgado em 30 dias. A Polícia Civil de Autazes apura o caso. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Obrigada, Juscelio. A Semana Santa é daqui a mais ou menos 20, 20 e poucos dias. E a procura por peixe ainda é baixa nas feiras e mercados. E olha, o preço do pescado está mais caro. É na base do gogó que cada um aqui vende o peixe. Olha, eu estava aqui no Rio Original, esse é o original. Mesmo assim, aqui na feira da Panaí, o movimento ainda é fraco. Agora de abril, aí já vai dar mais uma coisinha, se Deus quiser. E por enquanto? Por enquanto, nada. Dona Esther, por exemplo, procura comprar o peixe próximo da Semana Santa. É tradição. Você não costuma comer qual espécie de peixe nessa época? Mais tambaqui, eu só compro tambaqui, que é o peixe mais assim que o meu esposo gosta, meus filhos. Segundo os próprios feirantes, o peixe está mais caro do que o normal. O preço do tambaqui, por exemplo, depende do tamanho e varia de 40 até 320 reais. Já o quilo do pirarucu sai em média 20 reais. O jaraqui são 7 peixes por 20 reais. Está sentindo falta de algum deles aí? Pois é, aqui na Panaí, o pacu está em falta. Os motivos, segundo a colônia de pescadores, são a lua minguante e o período defeso que terminou há pouco tempo. Então, como a proibição terminou e nós estamos nesse dia fraco da lua, nós acreditamos o quê? Que agora, dia 26, nós vamos passar numa lua nova. E essa lua nova promete-se muito peixe, vai chover muito. Mas aqui na Manaus moderna tem o pacu. É que os feirantes daqui se programaram, congelaram o peixe antes para não faltar nesta época do ano. O preço mais caro, quatro pacus por 20 reais. Apesar das vendas fracas, aqui na Manaus moderna a expectativa é de que o movimento aumente. Ele vai, a tendência é subindo. A época é essa? A época é dessa, fazendo um estocozinho, comprando e guardando na reladeira. Nem que para vender o peixe, o feirante tenha que usar uma velha tática. Como estamos aqui no Rio, que está com a colesterol, inserido de diabetes. Como estamos aqui no Rio, com isso não é contraindicação. Esse é apropriado para diabetes, é original. Um pacu, cinco reais? Está demais, né? Agora vamos falar de futebol. Agora há pouco, São Raimundo e Rio Negro estrearam no campeonato amazonense. O clássico foi na colina. O Rio Negro venceu o Tufão na casa do adversário por 2 a 0. O atacante Leonardo, índio negro, que estreou pelo galo, marcou o primeiro. E Charles fez o segundo. As duas equipes voltam a jogar na próxima terça-feira. São Raimundo vai Itacoatiara enfrentar o Penarol e o Rio Negro joga contra o Manaus. E na última segunda-feira, o presidente Michel Temer sancionou a lei das gorjetas. Ela promete assegurar os direitos dos garções e também dos empresários. A boa notícia para os consumidores é que o pagamento da gorjeta continua sendo opcional. Você aí, tem o hábito de pagar aquele famoso 10% na hora da conta? Sim, pago na conta. Ah, o Igor, que é garçom, fica bem feliz quando recebe a gorjeta. Muito gratificante quando alguém reconhece o seu trabalho e lhe gratifica por isso. E olha, a quantidade de gorjetas que os garçons ganham só não é maior porque ainda existe aquela desconfiança do consumidor se o dinheiro vai mesmo para o bolso do trabalhador. Existe essa cultura, né, ou essa desconfiança ainda da questão do empresário. Mas, na grande maioria, o que se percebe é que, de fato, ele tem esse acesso a esse benefício. Pois é, essa dúvida aí está prestes a acabar. A lei vai funcionar assim. As gorjetas vão ficar numa espécie de fundo. Ao fim de cada mês, o empresário vai tirar desse valor de 20% a 33% para pagar os encargos previdenciários, sociais e trabalhistas do trabalhador. E o restante vai ser dividido entre os garçons. Antes da lei, já havia um acordo entre a Abrazel e o sindicato que representa esses trabalhadores. Nesse acordo coletivo, ele já envolve tudo que está na gorjeta, que é a divisão para todos os colaboradores do restaurante. Pois é, mas com a lei, esse acordo deixa de valer. A lei foi sancionada pelo presidente Michel Temer na última segunda-feira e deve entrar em vigor em 60 dias. Ela prevê que os empresários coloquem na carteira de trabalho do empregado e também no contra-cheque o valor fixo do salário, além do percentual de gorjetas, definido pela média dos últimos 12 meses. É uma forma de manter tudo às claras. Com a lei, os empresários acreditam que vão resolver um problema antigo. O grande número de ações trabalhistas contra bares e restaurantes. Era repassado diretamente para o trabalhador 100% da verba. E aí nem o empresário não fazia retenção. O trabalhador ficava satisfeito, só que quando ele saía da empresa ele achava que ele tinha direito sobre os reflexos, sobre o 13º, as férias e o FGTS. Para os consumidores, a gorjeta continua opcional, ou seja, só paga se quiser. Porque a gorjeta é um reconhecimento pelo trabalho que você prestou. Ah, atenção garções. Só para lembrar, a lei considera como gorjeta não só o tal dos 10%, mas também aquele agrado que alguns clientes pagam por fora. Em geral, os consumidores não se negam a pagar, desde que o serviço seja de qualidade. Desde que melhorasse muito mais o padrão de atendimento, a qualidade do serviço e que isso seja valorado, porque alguém ali está fazendo um bom trabalho. A gente fala agora de música, porque logo mais o sertanejo invade Manaus com o Vila Mix. O festival começa daqui a pouco na Arena da Amazônia, para lá que a gente vai ao vivo conversar com o repórter Fred Rocha. Boa noite, Fred. A Arena está bonita, né? Está muito bonita, sim. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal em Tempo. Uma mega estrutura foi montada aqui na Arena da Amazônia para o Vila Mix. Inclusive, este palco onde nós estamos, que tem quase 50 metros de largura por 13 de altura. Os funcionários que trabalham aí com as atrações que vão se apresentar logo mais aqui neste palco já estão ajustando os últimos detalhes, né? Porque a expectativa é, de fato, de muita festa aqui na Arena da Amazônia. Inclusive, a gente vai falar agora, Marcela Rosa, você que está acompanhando o Jornal em Tempo, sobre as atrações com o Ricardo Veloso, que é o produtor de eventos. Muito boa noite. Quais são as atrações que vão ter hoje aqui na Arena da Amazônia, no Vila Mix? Boa noite. Então, Vila Mix, hoje, nesta quinta edição, que é a primeira vez na Arena da Amazônia, a gente está com sete atrações nacionais. São elas, Bruno e Marrone, Luan Santana, Matheus e Cauã, Jorge e Matheus, Simone e Simari, Alok e Jonas e Chicado. Lembrando que o Bruno e Marrone é o primeiro a se apresentar aqui no palco hoje. E a festa começa daqui a pouco e vai até que horas? Bem, os portões abrem às 18h30, logo mais. A gente está aqui nos últimos detalhes já para abrir os portões. E o Bruno e Marrone começa pontualmente às 20h. A previsão é que a festa vai até entrar madrugada lá pelas 6h da manhã. Muito obrigado pelas suas informações. Então, a promessa é que a festa entre pela madrugada. 500 seguranças de duas empresas de segurança vão trabalhar aqui para garantir uma festa segura para as pessoas que vão vir para cá. Tem ainda poucos ingressos à venda de pista aqui na bilheteria da Arena da Amazônia, que custam R$ 80,00. Por conta dessa festa, ainda assim, não houve qualquer tipo de alteração no trânsito aqui nos arredores da Arena da Amazônia. Então, Marcela, a promessa é de muita festa hoje no Vila Mix, o primeiro realizado aqui na Arena da Amazônia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, esse foi o Fred Rocha, ao vivo da Arena da Amazônia, onde daqui a pouco tem muito sertanejo no Vila Mix. O Jornal em Tempo fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra segunda, 18h20, hein? Você fica com mais imagens ao vivo da Arena da Amazônia, que daqui a pouco vai ser só sertanejo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho